Vamos falar de móveis, objetos e outras coisas? Aqui no canal Casa GNT no YouTube. É sempre no canal Casa GNT no YouTube. Sim. Uma coisa que a gente está fazendo muito é falar sobre versatilidade. Afinal, os passos para dois, você tem que ser versátil, né? É bom, é contente. É, numa casa nunca cabe muita coisa, né? Então você ter... Versatilidade. É, elementos que podem servir para mais de uma coisa, é uma boa coisa. Cheio de coisa, né? Coisa, coisa, coisa. Se eu só não estar sendo versatil, é uma sabada coisa. A gente está falando de móveis versatilis. Esse aqui é um deles. A gente trouxe aqui esses banquinhos incríveis, que além de um design maravilhoso, ele é banquinho. Com esse feltro aqui, essa rodelinha de feltro. Espera aí, Bob, deixa eu mostrar. Rodelinha de feltro. Rodelinha de feltro, que fica super macio, acolchoado. E também ele é... Fala aí, Bob. Uma mesinha de apoio lateral. Mesinha de apoio, que é ótimo você ter em casa, né? Um lugar do lado de uma mesa que já esteja cheia. É, um banco extra para uma mesa. Versátil. E olha que lindo, né? Porque, na verdade, os banquinhos em geral podem ser mesas. Mas esse leva essas funções ao humor. Ou seja, você tira, vira uma coisa, coloca, vira outra. Acho que não é só o humor. Não é só o humor, eles capricharam disso. Eles pensaram também em ficar acolchoado quando fosse banco. Muitos estão assim também, né? É verdade. Mas esse é especial, porque eu tenho um design diferenciado. Olha essa rodela de feltro macio. Isso é uma coisa linda, né? Eu acho. Eu também acho. Você acha que eles têm que inventar um negócio de onde guardar a rodelinha? Vai que perde a rodelinha, né? Você não acha? Não, é só não perder de vista, né? Faz o buraquinho na rodelinha, pendura na parede. É. Versatilidade. Versatilidade aqui no canal Casa GNT. No YouTube. No YouTube. Isso. O design faz a vida melhor. Isso. Mais feliz, alegre. No programa Espaço para Dois. Em todos os lugares. Aqui no canal Casa GNT. No YouTube. Mas no GNT só também tem o programa. Só no GNT. O programa.